Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez galera, episódio 7 de Yu Yu Hakusho. Vamos ver se ele vai conseguir usar mais de uma vez o Piu Piu, vamos ver. Esse vai ser o nome do... eu sei que é Laigan ou Raigan, alguma coisa assim, mas eu vou chamar de Piu Piu, porque eu acho mais legal chamar de Piu Piu. Enfim, descobrimos o Kurama, descobrimos o outro menininho lá que parece o Sasuke, não parece o Sasuke não, mas é tipo Sasuke, mas não sei o nome dele. Vamos ver se ele vai conseguir derrotar esse cara, vamos ver o que vai acontecer nesse episódio, mas antes, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Vocês me ajudam demais galera, muito obrigado mesmo a todo mundo que vem escrevendo, vem curtindo, vem compartilhando e vem comentando aqui no canal. Meta de 300 likes e meta de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir One Piece, beleza? Sem arrumação, bora lá pro react. Bora lá com o pau. Droga, não estrala mais que isso. Você se intrometeu onde não devia, aí vai pagar por isso. Eita, Piu, achei que ele ia desviar. Eu usei toda a força que eu tinha, mas eu desperdicei a minha força. É um ser vivo muito fraco. Calma. Oxi. Não sei. Morra sofrendo no inferno. Eu estou imobilizado. Tem alguém aí? Nossa, quanta gente. Vem todo mundo pra cá, vem. Ei, você não quer se juntar a nós e brincar aqui? Nossa, eu quero a gente. Droga, está vindo gente aí. Vamos lá, gente. Eu conheço essa voz. Eu também. Aprenda a lição e não se aproxime mais da gente, seu fedelo intrometido. Cuide da sua própria voz. Ela imitando uma outra pessoa. Ué, depressa. Vocês são tão legais. Adorei vocês todos, todos. Ah, bom. 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 O real é que ela salvou ele, né? Ah, mas, mas, onde eu estou? Ela salvou muito ele agora. Minha casa, o que é isso? Meu filho, você acordou. Oi, mamãe. Ai, ai. Oxe. Puxa, mamãe, isso dói caramba. Você me mata do coração. Porque só me causa preocupação. Ah, eu já entendi. Para de chorar, mãe, por favor. Mas quem foi que me salvou? Aquela voz? E aí, está melhor? Quem que você acha? Oi. Ah, eu sabia que era você, Botan. Foi ela que trouxe você até aqui, meu filho. Eu agradeço a moça. Ah, então, então, quer dizer que foi você mesmo, é? Mas é claro, o Koema disse que para ser ajudante de detetive é inconveniente ser invisível. Ah, fala sério. Faz sentido. E por quê? Depois você me apresenta a sua amiguinha, tá bom? Ai, meus pais fazem a mesma coisa, cara. Eu apareço com uma menina do lado dela. Ela é minha amiga. E eu fico, tipo, cara, não dá para entender, velho. Não dá para entender. Não sei se é porque, tipo, na época deles não tinha amizade, como é que é a palavra? Entre sexos opostos, não sei se. Não dá para entender. Mas, enfim, é estranho. Eu, 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 eu ficava, nossa, eu ficava muito desconcertado. Era ruim quando acontecia isso, eu ficava, tipo, enfim. Apresentar, olha só isso. Gostou? Como foi que você descobriu onde eu estava, hein, Botan? Ah, mamão com açúcar. Eu descobri graças a essa bússola aqui, ó. Mamão com açúcar. É o segundo dos sete instrumentos do Detetive Sobrenatural. É a bússola que mostra a direção e a distância do Yukai nas proximidades. Essa bússola aqui até que é maneira. Olha, eu admito que eu gelei na hora. Aquele capetão não era brinquedo, não, sabia? Mas agora que mudou o dia, ele pode usar. São mais poderosos do que o Gorki. E eu estou achando que é loucura recuperar os tesouros. Ah, não vai ser fácil tomar os tesouros de volta. Não vai ser mole, não, hein? É, não vai ser mole, não. Não vai ser mole. Ai, o Suiki, está pensando que Birimbau é gaita? É eleito triastral, rapaz. Eu preciso da sua ajuda. Só da sua ajuda. O que eu faço se o Rei Ema descobrir tudo? Não pode ser. Ai, mas que dureza. O que será desse mundo? O que será de mim? Eu vou pedir ajuda às caras. O estranho caso acontece desde ontem. Estranhamente, crianças inocentes estão sendo atacadas. De novo? Mas que coisa horrível. Quatro crianças de uma mesma área ficaram inconscientes, sem causa aparente e foram internadas. A polícia está agindo intensamente e faz um alerta ao povo que tomem muito cuidado. A bússola não pode ajudar? Aquele monstro está devorando almas. Goki adora devorar espíritos de crianças. Enquanto a bola H aqui estiver em poder dele, ele vai continuar atacando as crianças. Essa alma que eu acabei de encolher está se debatendo dentro do meu estômago. Quanto tempo o espírito consegue sobreviver dentro da barriga dele, Botan? Um dia no máximo. Ah, tudo bem. Então sai correndo, parça. O que você está pensando em fazer, hein, Yusuke? Eu vou acabar com ele. Mas como você vai fazer isso? Eu sei que ter a alma devorada significa ter o coração devorado, os sentimentos, as lembranças, tudo. Se for devorada, a alma nunca mais poderá ressuscitar ou ir para o além. Eu não vou ficar de braços cruzados. Ah, Yusuke! Hoje eu posso atirar com a arma, Leikan. Não vou mais passar o que eu passei ontem, Botan. Anel Lady Ki, terceiro instrumento do detetive sobrenatural. Aumenta a força do Leikan, mas consome muita energia física e espiritual do portador. Com esse anel, o poder do tiro será ampliado. Mas eu duvido que você consiga se manter em pé. Esta será a sua única chance, Yusuke. Ou seja, atira. Se você errar, pode desistir. Exato. Acerta, se não acertar, lascou. Olha aqui, filhinho. O chá já está pronto. Falou! Nossa Senhora, na cara dela. Essa bola é sua, moça? Obrigado. Em agradecimento, eu vou comer o seu espírito. Que coisa legal de se falar para uma criança, né? Obrigado. Em agradecimento, eu vou comer o seu espírito. A criança vai ficar, tipo... Ô mãe! Tá ligado? Putz, se eu chamei minha mãe, provavelmente ela vai aparecer aqui, quer ver? Não? Acho que ela não escutou. Ainda bem. Mais um para encher a barriga. Goki! Por que você chamou ele? Era só dar um tiro nele, sem ele ver. Eu vou ver a surra de ontem. Seu verme maldito, você não levou a sério o aviso de ontem, é? Ah, é que infelizmente eu não tenho boa memória, sabia? Nem eu. Ele precisa fazer todo esse procedimento de... Eu preciso acabar com ele o mais rápido possível. Você não investigou direito, detetive. O meu corpo é tão forte quanto o aço. Nenhum objeto cortante passa por mim. Nossa, achei que ia furar. Não é impossível. Espera, nada garante que o tiro vai ser um golpe decisivo contra o corpo duro dele. Quem sabe nos olhos? Eu só posso dar um tiro. Preciso me aproximar muito e ainda assim só acertarei o olho. Tem que ser no meio da testa, parça. Agora chegou a sua hora. Eu vou pisar em você como se pesa no inseto. Ou no coração, mas duvido muito. O que é isso? Fuja agora, botão de pressa. Ai. Eu vou devorar os dois numa bocada só. É hora de morrer, moleque miserável. Morra! Agora, bota no peito dele, bem. Seu imbecil, eu só estava esperando você aproximar essa boca fedorenta. Ele veio atirar pela boca? Pronto. Eu sei que a sua boca e seu corpo são fortes como o aço. Mas como o seu corpo será por dentro? Caraca, ele vai atirar pela boca. Não é isso, legal! Yusuke! Um, dois, três, quatro, cinco, cinco... Estão todos... Calma. Quando eu apontei pra cá, eu pensei assim, ou ele pode tirar pela boca. Só que eu achei que seria mais fácil atirar na testa do que pela boca. Tudo bem que pela boca é por ser pragem, enfim, então... E aí eu não falei. Cara, eu deveria ter falado. Falei, ou pela boca. Eu deveria ter falado. Que eu tenha acertado. Aí, mais ou menos, acertei. Caraca, mano, eu não acredito que eu pensei na possibilidade certa e não falei, velho. Ah, mano, eu preciso ficar falando mais as coisas, velho. Eu me sinto mal, porque aí parece que, tipo, Ai, nossa, agora... Só depois que aconteceu, você fala o que é isso. Mas não, mano. Eu vou começar a falar mais as coisas que eu penso. Por mais que seja besta, por mais que seja idiota, pelo menos vira meme. E vocês dão risada. Sei lá. Deixa pra amanhã. Deixa pra amanhã. Tá andando de bem galinha, é isso mesmo? Por favor, espere aí. Eu queria muito ajudar você. Vê se me erra, garota. Eu não preciso da sua ajuda, não, tá? Vê se me erra. O que foi? Cadê? Deve ser um deles. Logo agora que eu não estou em condições de lutar. Ah, tcharam. Achei. Kurama. Kurama. Ele vai devolver, quer ver? Não precisa me impidiar. Eu não vou lutar nem fugir. Só vim pedir uma coisa. Pedir? Espere só três dias. Depois eu prometo que devolverei o espelho das trevas. Não, acho que não é, não. Daqui a três dias, é lua cheia. É o dia que o espelho das trevas manifesta o poder máximo. Esse espelho reflete e realiza o desejo da pessoa que pede olhando pra ele. Mas, para que o desejo se realize, é preciso oferecer alguma coisa. E é aí exatamente onde está o mistério. Eu acho que ele vai tentar descobrir esse segredo nos próximos três dias. Não. É, mas se fosse realmente assim, não havia a menor necessidade dele me procurar, não acha? É, você tem razão. Não, 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 não. Sabe, eu só falei com ele uma vez, mas eu não acredito que ele seja tão mal assim. Ai, garoto, para de falar besteira. Quem foi que te deixou assim, hein? Foi o amiguinho dele? É, você não sabe, mas há um certo desentendimento entre eles. É? É, eu não sei qual é o motivo, mas Kurama pretende se afastar deles. Normalmente ele usou eles pra pegar o objeto. Mas eu estou fora disso. Sabe, eu senti que ele não estava mentindo. Que mistério é esse, hein? Ó, rapidão. Antes ela tinha falado, ah, tem como usar o... Ela não, na verdade outra pessoa falou assim, ah, tem como usar o espelho para, tipo, destruição do mundo. Eu achei que, por ter a destruição dos humanos, na verdade, que foi que eles falaram. Eu achei que, por fazer esse negócio do espelho, tipo, ah, vai realizar um desejo, mas pra isso a humanidade morre, tá ligado? Eu achei que seria isso, tipo, independente do desejo que você fizer, a humanidade morre. Mas não, é tipo, é algo em troca. Não necessariamente a humanidade. Então, tipo, pode ser que ele fale assim, ah, salva a minha família e eu dou, sei lá, minha alma em troca. Tipo isso, deve ser algo com isso, tá ligado? Provavelmente ele vai usar pra salvar alguém, alguém que tá precisando. É sempre assim. Alguém que tá precisando de ajuda, ele vai salvar alguém e ele vai dar, tipo, a alma dele em troca, ou, enfim, os serviços dele em troca, enfim, não sei. Mas provavelmente é isso. Filhinho, está na hora do almoço. Fica também pra almoçar com a gente, filhinho. Ah, muito obrigado. Filhinho, fica pra outro dia. Ah, mamãe, mamãe, se liga, a gente tá numa conversa muito importante. Mas que segredo é esse? Tem que esconder de mim? Ah, mamãe, para, para, não tem segredo nenhum, mamãe. Ninguém merece. Já não tá loja cheia? Olha, eu vou saber tudo sobre o espelho com o Koema. Vê se fica esperto aí e vai até o local pra se encontrar com o Kurama. Não vacila não, hein? Tá bom, valeu, tchau. Mas é o Kurama. O que ele tá fazendo aqui no hospital? Tá lá. Estava te esperando. Quarto quinhentos e um, senhora Minamino. Nossa. Há quanto tempo. Ele é seu amigo, meu amor. Calma, mamãe. Não precisa se levantar agora. Mamãe? Hoje eu estou me sentindo muito melhor, sabia? Conheço essa voz. Quero uma maçã? Não, meu filho. Obrigada. Conheço essa voz. Conheço muito essa voz. Você não vai ficar boa nunca, mamãe. Então está bem. Eu vou ter que obedecer a você, não é meu filho. Mas o que que é isso? Eu não tô entendendo. Mas me emociona. O meu nome é a suíte. É o nome que eu adotei no mundo dos humanos. Aquela mulher é minha mãe que me criou. Faz muito tempo que o meu pai morreu. E eu fui criado durante 15 anos por eles. Ah, eu não tô entendendo nada, viu? Nesses 15 anos, ela acreditou que eu fosse seu filho. Mas na verdade eu sou o Yugo. Uma raposa secular, eu desfazia enigmas e encantos e também roubava armas e armas antigas de especialistas. Mas há 15 anos, um caçador me feriu gravemente e eu acabei virando uma alma. Desde então, fui obrigado a me refugiar no mundo dos humanos. Ela tá grávida, quer ver? Sem forças, só restou me opossar da vida que estava sendo gerada por um casal. Achei que 10 anos seriam suficientes para restabelecer a minha força sobrenatural e sumir da vida do casal. E por que você não fez isso? Aquela senhora, a minha mãe, está com uma doença incurável e Riei e Gouki apareceram. E me convidaram no meio dessa confusão para roubar os tesouros das trevas. E eu me lembrei do espelho que realiza todos os desejos. Ele vai desejar para que a mãe dele se salve. E daí? Yusuke, eu preciso salvá-la usando esse espelho, entende? Se isso der certo, devolverei o espelho e irei até o Rei Ema para ser julgado. Mas por que você está agindo desse jeito, Kurama? Por quê? Eu não sei. Mas de uma coisa, eu tenho certeza. Eu reconheço que ela me tratou muito bem. Sem saber a minha identidade, me criou como gente depois que ela adoeceu. Eu refleti bastante e queria expressar toda a minha gratidão, Yusuke. E por que está contando isso para mim, Kurama? É, eu queria que alguém ouvisse a minha confissão. E você é a pessoa que mais confiou em mim. Ele contou. Quero o quê? Meu Deus, ela está morrendo. O estado dela piorou. Para ser sincero, eu diria que ela não está nada bem. Quer dizer que o estado dela é crítico, mas prometemos fazer o possível. Falta muito tempo? Ou é hoje? Tem que usar hoje. Não tem outra saída. Você vai usar o espelho? Eu estou sabendo que para que seu desejo se realize, é preciso que você ofereça algo em troca. Você sabe o que é isso, Kurama? Uma vida. O quê? Uma vida? É isso mesmo. A vida é tirada logo que o desejo se realiza. Por isso, esse espelho muda de dono frequentemente, Botan. A alma dele. Foi o que eu falei. Será que vai dar certo? Oh, espelho das trevas, receba o brilho da lua e acorde. Mostre sua força para que meu desejo se realize. Você quer a felicidade da sua mãe? Isso mesmo. Você tem certeza do que está fazendo, Kurama? Não seria a felicidade, seria a vida dela. Eu quero que ela viva. Em troca vai ter que dar a sua vida. Você não se arrepende. Se ela vai ser salva, nada mais me importa. Então, seu desejo será realizado. Adeus, mamãe. O que é isso? Ei, espelho, eu vou dar a minha vida também. Assim, a vida dele não será tirada completamente e o desejo se realizará. Mas o que você está fazendo, Yusuke, Kurama? Eu não quero mais ver o sofrimento de uma mãe quando ela perde um filho. Eu não quero mais ver esta mesma situação. Mas como é que vai ser isso? Metade da alma dele e metade da alma do Kurama vão embora? É isso? Pausa. É isso? Metade da alma dele vai embora e metade da alma do Kurama vai embora? E ele se consola com metade das almas? É isso? Cada um? Não deu para entender direito. Como assim? Ah, leva a minha também para que ele... Tá, eu vou... Eu não vou ficar pensando muito porque senão vai dar dor de cabeça. Eu vou esperar o episódio explicar. Eu estou vivo? Será que a minha mãe, ela... Está vivo também. Buguei. Ah, que beleza. Eu estou vivo. Naquela situação a gente faz qualquer coisa sem refletir. Pensando bem, agora eu fico todo arrepiado. Eu, hein? Oh, Botan, o que você está fazendo aqui, menina? Ah, agora o espelho está nas minhas mãos. Em consideração ao esforço, o desejo foi realizado sem ter que dar a vida. Ela já não corre mais nenhum risco de... É... É verdade, ela não corre mais nenhum risco. Ela vai sarar completamente. A vida nos surpreende muito e nós precisamos aprender com isso. Ótimo. Que bom, mamãe. Ai, que bom que correu tudo bem. Maravilha. Agora só falta recuperar mais um objeto. Está se saindo muito bem. Já recuperou dois tesouros. Ah, eu mereço um prêmio. Você não acha, não? Eu acho sim. Você merece. Ah, eu não quero nem ver. E o Suki não sabe o quanto vai ser difícil recuperar o terceiro objeto. Ah, e aí está com a espada coma. Esse sim é muito perigoso. Eu também estou achando que é. Eu estou achando que vai ser perigoso porque, assim, o cara, tudo bem. O cara é... O grandão é um ogro. Parece ser um pouquinho fraco. O Kurama deu o espelho para ele. Ele só realmente queria usar para salvar a mãe dele e deu agora. Mas, agora, este cara, além dele ser habilidoso, ele não vai dar a espada para o cara. Ele... Ele... Acho que ele é do mal. Tipo, do mal, do mal mesmo. Então, assim, temos um probleminha aí. Vamos ver o que vai acontecer. Quero muito ver como que ele vai conseguir tirar essa espada dele e se é que vai tirar, né? Porque, assim, acho que a espada vai ficar para o cara. Eu acho que a espada vai ficar para o que está agora. Ele não vai conseguir tirar a espada dele, não. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos episódios. Valeu, falou e até mais.